Em várias partidas e não muda nada. Oscar, você deu sorte pra ele. Quarta, manda um abraço pro Djalma aqui, Oscar. Quem dá sorte é o Djalminha. Quero descer aí e passar a mão na cabeça do homem. O homem vai bem demais. Alô, Djalma. Oi, Oscar. Como é que tá? Você tá bom, rapaz? Tudo bom, graças a Deus. Tranquilo pro jogo, não? Tranquilo. Você tem quantos anos, Djalminha? 25. 25 já não treme mais, né? É, sempre dá uma emoção diferente. Claro. Se não der também, vamos parar de jogar bola, né? É lógico. Um jogo desse, decisão. Casas Tabunice já viu, Arthur. A torcida chegando ou não? Já, já. Tô observando aqui. Tá muito bonito a festa que a torcida tá fazendo. E tá todo mundo com uma bandeirinha verde na mão. De repente o pessoal começa a agitar essa bandeira. Fica bonito. Não tô vendo torcida nenhuma do Santos, viu, Djalma? Será que eles tão com medo? Não, acho que a equipe do Santos não tá com medo, não. Acho que é uma grande equipe, mas o Palmeiras tem condições de sair vencedor. Vai jogar do mesmo jeito, do mesmo ritmo, né? Lógico. De maneira alguma, vamos mudar. Vai mudar, não. E o Palmeiras é favorito aqui, Djalma? É, jogando dentro da nossa casa, a gente tem uma certa vantagem. É, com apoio da torcida, mas é um clássico e não existe, é, superioridade no nosso momento. Se tiver perdido, quem bate? Acho que, se eu tiver em campo, acho que eu bato. Foi na rede, hein? Tá certo. Boa sorte, Djalminha. Bom jogo. Obrigado. Caprichalado. Djalminha, bom de bola. Vai estar com a camisa 10 do Palmeiras em campo daqui a pouco nesse jogaço contra um forte Santos que tem Giovani do outro lado. Tá tentando fazer o centésimo gol dele na carreira. Giovani vem pra campo e o Palmeiras tenta fazer o centésimo gol no campeonato. Paulista de futebol, todos os lances aqui na Rádio Globo. Palmeiras presente o Santos também. Em São Paulo, 17 horas e 56 minutos. Daqui uma hora e quatro minutos tem bola rolando no estádio do Palestra Itália. Futebol show da Rádio Globo. Então, eu aviso, quem comprar o ingresso, compre na bilheteria e eles mesmos comprem o próprio ingresso. Agora não tem mais ingresso na bilheteria, né? Não, não tem mais. Então, é o seguinte, não tem mais o que... O torcedor que tem ingresso pode vir para o Palestra Itália que deve entrar. Eu não vou falar que vai entrar porque estamos no Brasil aqui. Não, mas se for falsificado como esses ingressos que estão aqui, o torcedor não entra, Oscar. Pois é, o que eu estou falando. Quem tem um ingresso comprado legítimo, antecipadamente, vai estar com o local reservado aqui. Imagino, imagino que seja assim. Gol! Se chegar aqui no Palestra Itália para comprar ingresso, desista porque pode, além de tudo, comprar mais caro e ser falso e não entrar. Agora o esquema do ingresso de papel está furado, viu, Oscar? Acabou. Ou vai pôr portaria eletrônica ou não tem mais jeito, hein? É duro, é duro. Está furado, hein? Está furado. Está pintando ingresso falso de novo aqui num jogo decisivo desse. E, conforme disse o Paulo Martins, é estranho que o ingresso seja falso dos campistas aqui. O ingresso foi colocado à venda na sexta-feira. E aí, em um espaço de 24 horas, vão falsificar carimbo e tudo mais. É esquisito, né? Não dá para acusar ninguém, evidentemente. Mas é uma coisa que a polícia tem que apurar aí atentamente para tentar aí preservar o direito do torcedor. Tem gol acontecendo. A informação na Globo. Tem gol e acabou, Oscar. Aqui no Canindé, o Novo Horizontino, aos 47 no segundo tempo, chega ao seu gol de empate através de Geraldo. Bola no canto esquerdo do Márcio Defende. Empatada a partida em 2 a 2. Fim de jogo no Canindé. Mesmo com esse resultado, o Novo Horizontino não consegue fugir do rebaixamento, Oscar. Muito obrigado, Garrafa, pelas informações. A portuguesa empatou no estádio do Canindé. Garrafa volta na programação da Rádio Globo com mais detalhes. Futebol show. Palestra Itália. Pra ele de Santos jogam daqui a pouquinho. É jogo decisivo do Campeonato Palmeiras de Futebol. Transmissão aqui na Rádio Globo. O Brasil vai ver o jogo ouvindo a Rádio Globo. Todas as outras em forma de futebol da Globo. E o Vitória Sul-Americana para a França. Campeonato Mundial em 1998, já na segunda rodada. Em quinto, o Equador ganhou da Argentina por 2 a 0. Em Montevideo, a vitória final do Paraguai. Dois gols de Arce. Paraguai 2, Uruguai 0. Em Caracas, Venezuela e Chile. E em Lima, Peru e Colômbia. Os jogos começarão mais tarde. No Campeonato Paulista, Chupentos 1, Corinthians 1. Hoje 1, São Paulo 1. Daqui um pouco, Palmeiras e Santos. Tivemos ainda, Carindé, Portuguesa 2, Novo Horizontino 2. Campinas, Guarani 0, Rio Branco 0. Já é resultado final. Final em Jaú. Botafogo 2, 15 de Jaú 1. Em Aracatuba, instantes finais. América 1, Aracatuba 0. Resultado final em Araraquara. Vitória do União São João por 3 a 1 contra a Ferroviária. Esses resultados acabaram decretando queda oficial também do Novo Horizontino. Ao lado de 15 de Jaú e Ferroviária. Essas três equipes estarão descendo, portanto, no próximo ano. Uma equipe estará subindo e nós teremos aí menos equipes participando do Campeonato Paulista do ano que vem. Palmeiras e Santos. A única briga ainda por este retorno. Palmeiras bem pertinho da conquista do Campeonato Paulista. Rio de Janeiro já estão jogando Botafogo e Flamengo e estão empatando em 0 a 0. Nesse instante, Bentinho faz o primeiro. Bentinho, Maracanã, Botafogo 1, Flamengo 0. O Olaria ganhou do América por 2 a 0 e o americano está vencendo Itaperuna por 1 a 0. O jogo do Bangu com a Fluminense de Vida Chuvas acabou sendo adiado. Estaremos acompanhando também todos os outros jogos que serão realizados com o futebol do Brasil. Aqui, a serviço do rádio, Rua das Palmeiras 300 gritando aí, é campeão, é campeão, é campeão. Qual é a torcida que está gritando isso? A do Palmeiras ou a do Santos? Ousadamente a torcida do Palmeiras, viu Milton? Boa tarde, São Paulo. Muito obrigado. Aqui no estádio do Palmeiras da Itália, dentro de 55 minutos, começa o jogo. Palmeiras e Santos. É o jogo que pode dar o título para o Palmeiras nesta temporada de 1996. Lotadinho, lotadinho, o estádio do Palmeiras da Itália. A Globo fala para o Brasil. Não tem condições de opinar ainda, você está com a cabeça voltada para isso? Mas vamos testar o seu raciocínio. Desculpa mais uma vez. Quero saber se você está acompanhando a trajetória do Palmeiras no campeonato aqui. Você acha que o Palmeiras pode ganhar do Santos hoje aqui, seu campeão, Leão? Ah, eu acho que sim. O Palmeiras vem já nessa trajetória desde que começou. É o time que somou uma quantidade de pontos bem diferente dos outros. É o time que tem maior quantidade, maior qualidade, tem laço para isso. É uma partida lógica e sempre diferente. Não diria uma final, né? Mas no último jogo, digamos assim, poderia decidir alguma coisa. Mas eu não vejo muita possibilidade de quebrar essa transmissão do Palmeiras, principalmente no Parque Antártico. Está certo, Leão. Você aí no Japão, como é que anda? Está fazendo sucesso? Está indo bem? Para quem está no banco, de repente, tem a oportunidade de entrar? Não, acho que não. Acho que a vontade de jogar. Ainda mais a gente ficar ali no banco, né? Aquela tensão supera tudo. Tem certeza. Acho que, se precisar, acho que o professor é ciente do que ele tem que fazer. E nós entrar e cooperar com a equipe. Você se imagina entrando nessa partida e marcando o centésimo gol, Reinaldo? Não, acho que é importante na carreira da gente, né? Mas tem certeza que a primeira equipe vai buscar o título, né? E se você entrar e fizer isso, vai ser o mais importante da vida. Está mostrando que é pequente, né, Reinaldo? Porque, de certa forma, chegou na equipe do Palmeiras. Tem pouco tempo de casa, mas já vai ser campeão. Já, já tem o jogo. Daqui a 36 minutos, começa o jogo. Aqui no Bestadio, no Palestra Itália, Palmeiras e Santos. Repórter, Carlos Lima. Palmeiras está pronto para o jogo. O pessoal está no bestiário, Lima. Está definido, prontíssimo, no aquecimento. E pronto para ser campeão pela vigésima primeira vez. Se igualar ao Corinthians em termos regionais, Oscar. Muito bem, Palmeiras está pronto para entrar em campo. E o Santos, como é que está, Romeu César? Prontinho, escalado. Entrou, não entra mais. A Rua Turia Sul está completamente deserta. Ela foi interditada ao tráfego pelo pessoal aqui do DSV. E a gente está aqui com o dirigente do Palmeiras, que está distribuindo as suas bandeiras. Distribuindo muita bandeirinha aí, né? Muita. O Palmeiras distribui bandeira, distribui felicidade. Tudo aquilo que você pode imaginar de volta. Agora, só um detalhe, né? Foi feita uma denúncia de que haveria ingressos falsos, derramados. Aqui na Rua Turia Sul, desse lado, houve algum problema disso? Você ficou sabendo de alguma coisa? Não, aqui a parte social, aqui não tem esse problema. Se existe algum problema, é lá para o lado da entrada da numerada e da arquibancada. Isso. Então está legal. Feito mais um registro aqui com o Livio, que é um dos diretores do Palmeiras, que está aqui distribuindo bandeiras, muita festa. Está todo mundo aqui tranquilamente, pronto para comemorar o título. E eu tenho a impressão que esse público que você vê aí dentro já é definitivo, viu, Oscar? Está quase lotado o estádio do Palestra Itália. Vai estar lotado porque ainda falta ali, ó, 50, 100 pessoas num canto para encher uma parte. Na outra parte, mais umas 200 pessoas. Isso aí deve chegar até o início do jogo. São 6 horas e 27 minutos aqui em São Paulo. Agora é estranho, né, Oscar? Pois não, Ramiro. O dirigente do Santos por aqui chiando com esse negócio de ingresso falso. Trouxe esses ingressos para cá, cerca de 600. E a diretoria do Palmeiras não chia, não se manifesta. É. Estranho, hein? Está certo. O que é pior, desmente, né? O que isso levanta uma suspeita terrível. Está duvidando, inclusive, da denúncia do Santos. Chama até contato agora. O Tene Santana está em Belo Horizonte? Chama até contato com o meu querido Tene Santana. Portanto, teria que jogar mais ofensivamente e procurando aproveitar bem as oportunidades. O Palmeiras é uma grande equipe, está num estágio muito bom, mas teria que jogar procurando marcar bem o seu ataque, que é um ataque veloz e que tem jogado muito bem, feito muitos gols. O meio campo é um meio campo muito marcador e a defesa também é uma das que está menos vazadas no campeonato. Tá bom, Tene Santana. Pois não, Lima. Posso fazer uma colocação para o seu Tele? Pois não. Um abraço, seu Tele, é o Lima. Prazer em ouvi-lo de novo. Obrigado, Lino. Um abraço. É o seguinte, seu Tele, eu fiz uma colocação hoje para o Capu no agito geral, né? Pedindo para ele comparar o São Paulo de 92, 93 com o Palmeiras de hoje. Ele falou que em termos de títulos não dava para comparar e é verdade que o São Paulo ganhou tudo e o Palmeiras está começando a ganhar agora. Mas ele disse que dentro do campo, tecnicamente, hoje o Palmeiras é melhor do que aquele time do São Paulo. O senhor concorda com isso, seu Tele? Eu acho que é uma grande equipe. Como o São Paulo foi também uma grande equipe em 92, 93. Mas nós não podemos deixar de falar sobre o time do São Paulo, que realmente foi uma grande equipe. Hoje o Palmeiras jogando do jeito que está jogando e aproveitando bem as oportunidades, o seu ataque, muito feliz, fazendo muitos gols, naturalmente ele está olhando por esse lado. Mas o São Paulo não ficou nada a dever ao Palmeiras de hoje naquela boa fase que passou. Tá bom, Tele Santana? Quero aqui de São Paulo mandar um grande abraço para você. Bom jogo se você acompanhar aí no Rio de Janeiro. Está chegando aqui o garotinho Osmar Santos, que é um grande amigo seu também. Ele vem para o estádio, vai ver o jogo hoje aqui. Está na esperança de ver uma grande partida de futebol. Tele? E todos nós, de mim, do Osmar, da equipe esportiva da Rádio Globo. Grande abraço para você. Obrigado pela presença aqui na Globo. E fica tranquilo que já, já, daqui a pouquinho, estamos te ligando de novo para perguntar mais coisas, Tele. Se Deus quiser, muito obrigado. Um abraço para você. A Osmar está chegando aí, um abraço. E satisfeito pela sua recuperação. E torcendo para que nós realmente estejamos, agora, assistindo às 19 horas, uma grande partida de futebol. Grande abraço, Tele. Muito obrigado pela presença aqui no futebol. O Osmar Santos, que vem aqui para o estádio do Palestra Itália para ver o jogo. Você torce para o Palmeiras, Vitor? Não, sou São Paulo. São Paulo? Quem é que ganha o jogo hoje aqui? Palmeiras ou São Santos? Eu estou torcendo para o Santos, mas o Palmeiras vai levar. Ah, parece que entende de futebol. Você é igual ao teu pai, rapaz? O Palmeiras vai ganhar e você está torcendo para o Santos. O Palmeiras é melhor, né, Vitor? É, com certeza. Com certeza. O Palmeiras é melhor, faz uma grande campanha e o Vitor está sabendo das coisas. Osmar Santos, tudo bem, rapaz? Tudo bom, está aqui o Osmar, vem de óculos, um boné invocado. Hoje, olha o chapéu do Osmar, todo colorido. Azul, vermelho, amarelo. Com aquele protetor de orelha. Com aquele protetor de orelha. É, esse é o Osmar Santos, meu amigo. Osmar, ele estava impossível na revista, cara, essa semana, hein? O lado do governador e agora a Rosa Marinha, Osmar. Estava na revista, Osmar, vive na imprensa. Esse Osmar Santos é agitado, viu? Está botando o fone aqui para ver direitinho a equipe esportiva da Rádio Globo. Vamos ver se trabalhamos direito aqui, está certo, Osmar? Está bom, garoto? Futebol, show da Rádio Globo de São Paulo. O Vitor vai estar comigo hoje aqui. Ele vai falar durante o jogo, vai querer saber a sua opinião a todo instante, está bom, Vitor? Falou. Falou, falou. E a Lívia, não viu? A Lívia não viu. Estamos já fora do estádio, acho que é o público definitivo, né, Calil? E fora os caras, nós observamos apenas os vendedores ambulantes, né? Aqui o trânsito, eu já disse, na rua Turia Sul, ele está interditado, não está circulando. Mas eu vou sair aqui mais um pouquinho do lado externo, para que a gente possa observar. As bilheterias evidentes estão fechadas, não há mais ingressos, não há mais a menor possibilidade de ninguém comprar, nem cambista tem mais por aqui. Porque a impressão que a gente tem, Oscar, é que os próprios cambistas esgotaram aí a venda dos seus ingressos. Não há mais... Exclusivamente, para tratar de assunto de Giovani, foi uma reunião onde nós traçamos alguns planos para o segundo semestre da direção do Santos Futebol Clube. E a permanência do Giovani, ela já vem sendo especulada desde o ano passado, quando no término do seu contrato. Mas o atleta mal terminou o seu contrato, já havia especulação. Depois, renovamos o contrato, permanência do atleta, fizemos questão de renovar o seu compromisso até janeiro de 97. E mal se iniciou a temporada, voltou-se a especulação em torno da saída do Giovani. Mas o Santos não tem interesse nenhum em negociar o atleta. Ele tem o compromisso com o Santos até janeiro de 97, ou seja, até o final da temporada de 96. E é interesse, se possível, ainda segurar o jogo com mais uma temporada. Olha aí, Orlando, está ganhando força. Não sei, não sabe. Esse palpite é bom, hein, Oscar? Não sabe. Osmar Santos não sei, pronto. E está resolvido, porque sabe que futebol é cheio de surpresa. Valeu, garotinho. Osmar Santos... Está bem, está dando risada aqui, está dando risada. Está bem, Osmar? Atenção, amigos da... Atenção, amigos da Jogos de hoje. Com 10 pontos na topa de campeão. Se for para no jantar, em campo, o Huracão Verde. Beloso goleiro 1, Capu capitão 2. Tandro 13, Kleber 4, Júnior meia dúzia. Meio de campo com Galeano 17, Amaral 8. De Jalminha 10 e Rivaldo, número 11. À frente, Miller 7. Luizão, artilheiro do time 9. Veloso, Capu Sandro, Kleber e Júnior. Galeano, Amaral, de Jalminha e Rivaldo. Miller e Luizão é o Palmeiras, que tem no banco. Marcos, o goleiro 12. Cláudio, zagueiro número 3. Marquinhos para o meio campo, 23. Além dos atacantes, Elivelton 18. E Reinaldo, 33. 77 no geral em 28 jogos. Realizados com 99 gols a favor, 80 no saldo. Palmeiras que precisa de um empate só para fazer a festa. Tem 34 pontos no segundo turno. Aumente o volume do seu ratinho com as novas. Rayovac, as amarelinhas, agora com 50% a mais de energia. Futebol Show Globo, Rayovac e os times aqui no Palestra Itália. Conferindo comigo, galera do Peixe em todo o Brasil. Edinho, Cláudio, Sandro, Narciso e Marcos Adriano. Galo, Baiano, Janelle e Robert. Macedo e Giovanni. Edinho 1, Cláudio número 4, Sandro 2. Seu saldo contra 27 do Palmeiras. Aí é a corrida para descontar e chegar igualzinho ao Palmeiras dos 34. Ganhando hoje e torcendo para o Palmeiras perder do 15. Bom, aqui vão jogar o campeão paulista, que é o Palmeiras, contra o Santos. E vai tirar esse jogo aqui para poder concluir algumas coisas sobre o futuro do time. Principalmente no segundo semestre com relação ao Campeonato Brasileiro. Então o Santos, obviamente, vai chegar à conclusão, ao final desse jogo, que vai precisar de um treinador novo, vai precisar de um goleiro novo, de um lateral direito novo, de um jogador de volante novo, né? Para o Campeonato Brasileiro. Então, como disse o Cláudio Aldaí, houve uma reunião para que o Santos pudesse pensar num time mais forte para disputar o Campeonato Brasileiro. E deve ser mais ou menos por aí o teste que o Santos vai passar hoje contra o Palmeiras, que entra em campo como campeoníssimo aqui em São Paulo. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Servirá também esse jogo para os empresários. Aí o Mauro Silva, com o segundo treinador do Atlético de La Corunha, praticou o jogo. É um empresário espanhol, o Viveraldo, em dia de nascimento, está aí também para observar alguns jogadores do Santos e do Palmeiras para tentar levá-los para o futebol espanhol. Então, servirá para isso. E será o coroamento de uma campanha brilhante do time do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Foi uma campanha arrasadora. O time de estar prestes a marcar o centésimo gol, deve fazer o centésimo gol hoje. Pouco importa até se terminar com a vitória do Santos, porque o Campeonato está decidido. Isso, quando eu digo que o Campeonato está decidido, que o Palmeiras entra em campo como campeão paulista, também não implica em dizer que o Palmeiras ganhou já o jogo antecipadamente. Isso não existe no futebol. No futebol existe a lógica, aquilo que normalmente dá. Um time melhor sempre ganha do que não tem tanta qualidade. A não ser que ele entre para brincar, entre para dar espetáculo, entre para fazer alguma coisa extra-futebol. Levantada, bola para a Kleber, dominou, levantou, direita e gol! Gol! O Palmeiras! Kleber, caniza a quatro. Lá vem o Palmeiras, ganhou o Amaral, para Miller, para Luizão, vai bater penalti. Pênalti! O árbitro mandou seguir e vai dar cartão para o Luizão. Cartão amarelo! Mas eu tenho dúvidas do lance, você, Vanderlei, ainda o gol! Se eu fosse o árbitro colombiano, marcaria o pênalti. Mas vamos em frente, seu velho! Golaço! Golaço! Como se fosse um hábil centroavante. Amorteceu no peito, bateu de rosca, a bola fazendo curva, parecia um atacante consagrado. Golaço! É o gol do título! Piscam as luzes dos prédios em torno do Palestra Itália. O Palmeiras campeão da temporada, seu velho! É, eu vi aqui na televisão, Vanderlei. O árbitro está correto, Luizão se jogou. Vai jogando aqui outra vez. Cabo Salém, do tempo do aclamentar, aqui no estádio Palestra Itália. Palmeiras na frente, 2 a 0. Um gol de Luizão, do primeiro tempo de Kleber, no segundo tempo. Cabo Salém, do tempo do Santos, levantou de novo para o Palmeiras, o Palmeiras é campeão, Paulista. É só descer pela direita, o time do Santos com o Janeli no meio de três. Acabou tocando, avançasse para o Camando, pega de novo para o Janeli. Tivemos a parada técnica, tivemos muitas subdivisões, por isso temos acréscimos. E o Palmeiras lá vem, porque o ataque da Chico Miller faz a abertura do jogo na direita, para Deixão Liga, Deixão Liga, para Capulita, Alcanhar, confundido por Deixão Liga, na marca de 48, a 4 a 0. Deixão Liga, por os dois, sobra a bola lá atrás, para descido do Santos com o Narciso. Narciso, para a qual e domina, faz a volta pelo descido do Santos, para Jabeli, chegou na faca, e também na salvação de Vezinho, para Nesta Regalha. Último do Santos, o Santos desceu, Chico da Liga, não tirou dali, o Palmeiras, a bola vai sobrar, na direita, para Capulita, sua vida foi para o lado errado. Narciso tomou dele, Capulita insiste, Narciso vai para a jogada, Capulita insiste, acaba fazendo salto em cima de Narciso. A falta para descido do Palmeiras, para descido do Santos, a vida. A torcida do Palmeiras faz a festa, canta, a torcida grita, campeão, campeão, Palmeiras faz a festa aqui no estádio do Palmeiras para a Itália. Numa tarde, numa noite fria de domingo, o Palmeiras levanta mais um título do Campeonato Paulista. Palmeiras, 2-0, finalzinho do jogo. Giovani domina pela direita, dá um chapéu, Guenivelto, encarregando para o time do Santos, vai acabar o jogo. 46 e 30, o juiz olhou para o relógio, olha o Santos, pula a solta na direita, recebeu o Cláudio Liga de fundo, marcado de perto, tentou fazer a fim, Guenivelto puxou para a perna esquerda, vai cruzar a volta um pouco, ele volta para a calo, o Palmeiras deixa o Santos tocar a bola. O Palmeiras é o campeão da temporada, Santos no ataque, pula pra Giovani, ralca a zaga do Palmeiras, Marquinhos tira. Outra vez a galera faz a festa, vamos para 47 minutos, 2 além do tempo regulamentar, o Palmeiras parte no campo de ataque, recebeu na fronte, escala, tentou a fim, trabalhando, tirou nele, ganhou falta o Gisarco, vai acabar o jogo, Lima. 7, 2 e 20, além do tempo regulamentar agora, Giovani tenta mais um chapéu, metade do campo, vai jogando, mete falta, ganha falta, dispara o Gis, atenção, pode acabar o jogo agora, o Gis apanha a bola, termina o jogo! O Palmeiras é o campeão! O Palmeiras é o campeão, o perigo de campeão de 90 minutos, o Palmeiras é o campeão, o Palmeiras faz a festa, o Palmeiras é o palmeiras no palestre da Itália, no grito de campeão, e a galera palmeirense em todo o Brasil, o Palmeiras faz uma campanha inédita no campeonato, o Palmeiras vem para arrancar o título, com muitas rodadas de antecedência, com um futebol fino, um futebol bonito, um futebol ofensivo, esse é o gol do campeonato, o Palmeiras é campeão, o time se reúne no meio do campo, o sortido explode no grito da conquista, Palmeiras levanta mais um título do campeonato paulista, explode os focos do palestre da Itália, a festa completa, a vitória de 2 a 0 em cima do Santos, a falta olímpica vai acontecer aqui no Gravato do Palmeiras na Itália, a galera recebe carinhosamente o aceno dos jogadores, há uma troca, uma identificação bonita do esporte, o time do Palmeiras saúda essa massa que prestigiou o time durante toda a temporada, e essa massa cumprimenta esses jogadores brilhantes em todo o campeonato, o Palmeiras ganha o título paulista de 96, com futebol acima de tudo. Palmeiras, 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 campeão paulista de 96, esta vitória é fruto da organização e da dedicação, aliadas a inteligência e a perseverança de toda uma equipe e sua torcida. Esta é uma homenagem da Caraiá Veículos a todo o elenco do Palmeiras. Deu verdão, deu a lógica, a bola parou no palestra Itália, o Palmeiras é campeão e empata com o Corinthians, 21 títulos de campeão paulista de futebol, mas agora peças genuínas GM, peças genuínas GM, as únicas que seu Chevrolet reconhece, os fundos de investimento do Bradesco, a cobrança Bradesco via satélite, e a poupança fácil do Bradesco, a poupança da Belinha, o seu futuro mais doce, o Palmeiras é o futuro entrando em campo com você. Palmeiras, Palmeiras campeão paulista de 96, Palmeiras 2, Santos 0, e bastante invasão total do palestra Itália. Dentro de 3 minutos, vamos... Vamos hoje ao Jovem Verde! Parabéns ao Palmeiras campeão paulista, vamos direto aos vestiários do palestra! Muito obrigado mesmo! Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores técnicos e dirigentes diretamente dos vestiários. Oferecimento, Paterias Eliar, Seariar, Troca por Eliar, e Esquimpariano. Quero estar conosco, o primeiro convertido bolsovista e essa Jovem Pan. Camber, quero que você conte para todos nós, mas afeta você, Tomé! Eu quero que você faça a primeira pergunta, Tomé! Camber, o que você destaca como mais importante nessa conquista do Palmeiras? Sem dúvida nenhuma, a união, né Tomé? Eu acho que, de solidariedade, foi desde o começo do ano em Serra Negra, quando a equipe iniciou com os jogadores novos, e havia aquela indecisão ainda sobre contratações, jogadores novos que chegaram, e a adaptação, mas a adaptação foi rápida justamente pelo empenho de cada atleta, né? E eu tenho que glorificar muito a Deus, mesmo que, principalmente, ficou um ano no Paço da Benção Maravilhosa com o gol, porque, no começo do ano, a torcida até queria ver a cabeça, né? Por um lance que eu falhei, e o trabalho, realmente, foi uma conquista maior, e eu tenho que muito glorificar a Deus por ter me retribuído com esse gol maravilhoso. Se você vibrou muito, eu parecia até não ter acreditado naquele gol, mas foi com consciência, né? Com certeza, para fechar qualquer sombra de dúvida quanto aos três gols que eu tinha feito no campeonato, e eu, mais uma vez, tenho só glorificar a Deus que, sem dúvida nenhuma, tenha abençoado a minha vida. Então, vamos ouvir esse gol, vamos ouvir esse gol, vamos ouvir esse gol, vamos ouvir esse gol, que beleza, para o Noceburgo, colocar o Kroldi no seu lugar, Kroldi? Ah, sem dúvida, ele vai jogar pela Copa do Brasil, tá... tá muito tempo sem... sem jogar, e... é uma solidariedade, bate bate, né? do nosso trabalho. Muito obrigado. E o gol dele, em Milton Leves. Vamos lá, o presente da Pando Bradesco, ele peça as genuinas GM, para a grande torcida do Palmeiras, e para você, Kleber, o zagueiro artilheiro do Verdão. Escanteio bateu Miller, para Tijolinha, para Miller, por dentro, tocou, para Cafu, Kleber pediu na área, levantada, fala para Kleber, tomitou, levantou, direitinho, gol, gol, do Palmeiras, e... do Palmeiras! Kleber, camisa a quatro, com muita categoria. Levantada, bola de Cafu, Kleber, covisou, ajeitou, ajeitou, levou no Vivo de área, passeou... É, e gol de centro avante, aliás, o Kleber, lá no nosso estado, em Minas Gerais, ele começou como centro avante, viu Wanderlei Nogueira, como atacante. E joga o Kleber, matou no peito, girou, falei, ô louco, camisa nova dele, meteu de rosca, e para dar mais emoção, ainda quase não entra, né Kleber? É verdade, ela bateu na trave, e entrou, mas sem dúvida nenhuma, está de parabéns, todo o grupo aí, pela conquista, e, a jogada, né, que a gente treina o treinamento pelo alto, ela sobrou pelo chão, e eu tive a oportunidade de meter a bola no local certo. E o Kleber, e eu queria cumprimentá-lo, queria cumprimentá-lo. Bora lá. Bora lá. Vamos nessa. Você está com uma camisa gloriosa, que um outro negrão já usou, e que era artilheiro, você como é que se sente, sendo um zagueiro artilheiro, o que mudou na sua carreira, para você ter subido, e ter feito isso tudo? Meu tio também, que jogou lá com o Pelé, né, e a primeira camisa, que estava no guarda-roupa, era a número 9, que eu namorava ela, minha avó, né, guardava, guardava no guarda-roupa, e, quando eu abri meu guarda-roupa, era um sonho, né, para mim, porque meu tio, quando ele jogou no Santos, ele deu essa camisa para ela, e, sempre ficava namorando, essa camisa, e, quando eu iniciei minha carreira, eu fui até de centroavante também, e, sem dúvida nenhuma, eu ganhei essa camisa, é antiga, mas, importante, para mim, nesse momento, que me incentivou, ao futebol também, eu tenho muito que glorificar a Deus, por essa, por esse gol que me retribuiu, porque no começo do campeonato, só uma torcida também queria, a minha cabeça, mas, agora é só, alegria, a torcida tem que comemorar, porque merece, e todo o grupo do Palmeiras. Agora, ouça o que é que o Milton quer falar para você, o que é que você quer falar para ele Milton? Queria te cumprimentar a Kleber, você é um atleta exemplar... Ô Milton! ... ... ... poder colocar junto nessa conversa, é o Kleber e o Cláudio, porque, porque o Kleber teve uma atitude muito bonita, por volta dos 40 minutos, foi ao banco e pediu para o Luxemburgo, colocar o Cláudio, que recebeu esse presente em terminar o jogo, ele até já falou sobre isso, o Cláudio também está conosco, juntamente com o Kleber, Milton! O mineiro Kleber, e o moço de regente Feijol, Cláudio, Cláudio, boa noite, parabéns seu Cláudio! Boa noite a vocês, eu acho que, foi um presente que o Kleber me deu, na hora que eu cheguei lá, e ele pediu para o Luxemburgo para sair, ele é uma pessoa que, sempre prega a palavra de Deus para mim, e sempre tem uma atitude muito boa, ele viu que eu ajudei ele muito, nesse campeonato, e eu agradeço a ele, é uma pessoa que eu nunca vou esquecer tanto, aqui no Palmeiras, se um dia ele for para fora, eu também nunca vou esquecer dele, e vou tentar sempre... Ei, eu sou Júlio, o Ricardo Wagner te deu como cantor? O Ricardo Wagner te deu um e meio como cantor! Ah, se você cantou, amanhã morreu de fome! Então canta Júlio! Ih, o cantor entrou em desafino aqui, a orquestra desafinou Ricardo, toca daí Ricardo! Marcelo de Lalo, chega de tanta Florentina de Jesus, meu brother! É verdade! Chega Ricardo! Oh, isso quer dizer o que? Um... Não! Não! Chega de Florentina, você quer ouvir mais Florentina! Não, não, eu vou ouvir Pink Floyd quando chegar em casa, sem dúvida nenhuma! Eu não canto mais esse negócio de Florentina, Florentina... Verdade que essa é a sua música de cabeceira, Marcelo? Nenhuma chance, meu brother! Nenhuma! Nem sua, Regiane! Nem minha, viu Ricardo? Assim eu vou... Vocês não gostam da Florentina? Eu adoro a Florentina! Deixa eu tirar uma curiosidade aqui, porque terminou a sessão no Teatro Gazeta, eu vi que vocês foram com essa cara, com as roupas, e o pessoal que está saindo no Teatro aqui, ele de repente não pode cair para as venidas, está toda ela intermitada! Não é fácil de se enfrentar com toda essa peça! Poxa! A gente fica tão preocupado de ver tanta vida assim na Avenida Paulista, comemorando o título! A gente estava assistindo a peça aí da... 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 que está... a galora das roupas, e chega aqui fora tem muito mais roupa ainda! Perfeito! Oh, Dalíno acabou de falar isso! Tem que ter mais um casal aqui, oh! Deixa eu perguntar a eles aqui! Um momento para mim, que você está no Teatro! Calma! Você está no Teatro! Qual a sensação de sair da de cara com uma festa dessa, depois de uma festa de teatro? Eu não gosto desse tipo de festa assim, entendeu? Eu acho que é muito mútuo, acho que as pessoas não ficam controladas, teve um caso que aconteceu recentemente, eu acho que teve um problema muito sério, a repercussão foi grande, eu acho que as pessoas tinham que ter consciência disso, que fecha uma rua, eu não sou a favor disso não! Mas, mas, mas te causa um choque quando você sai do... do teatro e vê uma festa dessa? Eu tenho vontade de correr fora para ir para minha casa! É mesmo, em São Paulo não é? No Rio de Janeiro! Então tu vai ter que correr 402 km, meu irmãozinho! Estou aqui no Rio, mas estou aqui em São Paulo, agora em São Paulo! Torce para quem no Rio? Eu gosto muito do Botafogo! Botafogo? Então tá bom! E você é de São Paulo ou do Rio? São Paulo! São Paulo, onde em que barco? Morumbi! Morumbi! E dá para correr daqui até lá ou não? De jeito nenhum! Estou desesperada! Não sei como eu vou para casa, né? Torce para quem? São Paulo! Ô gente boa! Você como bom carioca, bom carioca, você como bom carioca vai dar um jeito! Você pode estar sabendo, como é que eu vou para casa? Chama o helicóptero e ele vai com ela! Não, estou de carro aí, tem um monte de gente para levar ali! Não, mas eu quero dizer que isso é um pneu minha! Entendeu? N1 é uma festa muito legal! Também que seja uma festa urbanizada, sem problemas maiores, enfim... E que as pessoas brinquem ligeiramente, não tem problema! Bom, eu vou dar um abraço para você, corretor do Travê do Estado em São Paulo! Tá bom! 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 Ô Regiane, qual é a figura simpatissima aqui? Que ele faz aqui aquelas beijas de sombra! Sabe aquele personagem sombra? Eu quero saber como é que eu vou entrevistá-lo uma vez que ele não fala nada! Eu não vou falar alguma coisa ou não? Meu nome é Palhaço Tesouria, mas eu tenho um personagem que chama Mimico Soba, que seria o meu motor! Como é que é? Repita! Meu nome é Palhaço Tesouria, que alegra essa população, todas as mais coisas! E tem o Mimico Soba que não fala, não tem, não tem, ele não tem como falar! Hoje eu vi, hoje eu vi a Argentina e Equador jogando, vou dizer pra você, o Palmeiras ganha da Argentina, o Palmeiras ganha da seleção do Equador, aliás o Equador meteu 2 a 0 na Argentina hoje! Então, não perde pra ninguém! E na hora de comemorar, como a Globo tá mostrando com exclusividade nos vestiários, os jogadores comemoram da maneira mais simples possível, né Caribe? Ah, é verdade! Olha, eu, quando eu entrei no vestiário era, era a dança da garrafa, era... Você tem uma ideia da comemoração do pessoal? O Lima viu bem também? Tem mais um aqui! Eles enchiam garrafas de água, balde d'água e jogavam na gente! Estamos mais molhados aqui, vou te dizer uma coisa, viu Xenão? Você foi um dos que me molhou, né Flávio Conceição? É verdade! Eu passei perto de você, eu senti um cheirinho, né? Opa! Aí, com certeza, molhei todo mundo! Que beleza! Porque todo mundo conseguem tomar banho, então! É verdade! Todo mundo, em sessão de alguns aí, tava um pouquinho com cheiro mais forte! A gente já jogou cerveja, desodorante, tudo junto! Eu vou te perdoar porque vocês são campeão, Flávio! Mas, brincadeiras à parte, parabéns! Você não jogou hoje? Tchau! 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 Tchau!